Hoje todo mundo vai dançar Junto comigo a paixão vem Nós demais é um perigo Hoje todo mundo vai dançar Junto comigo a paixão vem Nós demais é um perigo E aí, e aí, e aí Será que eu vou morrer? Jô Passos Ela me deixa Se eu ver que não tem jeito Eu sou só Bora Zé, Bora Zé Será que eu vou morrer? Maluquinho e agarrado Se eu ver que não tem jeito Eu sou só Porque eu vou apaixonar Hoje todo mundo vai dançar Junto comigo a paixão vem Nós demais é um perigo Hoje todo mundo vai dançar Junto comigo a paixão vem Nós demais é um perigo E aí, e aí, e aí Será que eu vou morrer? Maluquinho e agarrado Eu vejo que não tem jeito Eu sou só Porque eu vou apaixonar Será que eu vou morrer? Maluquinho e agarrado Se eu ver que não tem jeito Eu sou só Porque eu vou apaixonar Maluquinho e agarrado Meu parceiro Miguelinho Na Lagoa do Padre E marcante presença Miguelinho e Mabelinho Vamos juntos Canal DJ Civaldo Estúdio Canal DJ Civaldo Estúdio Canal DJ Civaldo Estúdio Alô Miguelinho A cidade sabe que eu estou sofrendo O que estou vivendo é um filme sem fim Melhor labirinto só sei o que sim Mas eu não me sinto distante de ti A sua mamãe aumenta meu drama Põe outro na cama Nem liga pra mim Pior cachiga que tem como a mim Choro, sofrimento, amo mesmo assim Pior cachiga que tem como a mim Choro, sofrimento, amo mesmo assim A angústia perde e o desprezo dói O peito corrói com a solidão Dá-se a babá é sua mesa de barco Deixe-me chamar de pé de balcão Vou desmantelar Vem meus companheiros Pra dar seus conselhos E eu não dou a opção Quando você passa O que me vê desfaz? Mas a dor não passa no meu coração Quando você passa O que me vê desfaz? Mas a dor não passa no meu coração Se tu fosse a água eu matava a minha sede Quero ser a rede pra te balançar Sem ter maquiagem pra dar no seu rosto No aeroporto pra você posar Antes que eu morra e não te encontrar Vou reencarnar em um outro corpo Mesmo sendo outro eu vou te procurar Sempre vou te amar sendo vivo ou morto Mesmo sendo outro eu vou te procurar Sempre vou te amar sendo vivo ou morto Colosões da minha mãe Na raia marcando presença Para Mandarim João Passos cantou E outra noite eu me acordei chorando Tava sonhando quando alguém que me deixou E eu beijei o travesseiro por engano E loucamente abraçando o cobertor E eu beijei o travesseiro por engano E loucamente abraçando o cobertor Ai como dói viver sozinho sem amor 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 Sou um raqueiro quando o dia vem raiando Ombro do sonho e ninguém me desprezou Vou por aí com meu cavalo galopando E eu tô sangrando que a saudade me apertou Vou por aí com meu cavalo galopando E eu tô sangrando que a saudade me apertou Ai como dói viver sozinho sem amor 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 Sou um raqueiro quando o dia vem raiando Lembro do sonho e ninguém me desprezou Me vou por aí com meu cavalo galopando Peito sangrando que a saudade me apertou Me vou por aí com meu cavalo galopando Peito sangrando que a saudade me apertou Ai, como dói viver sozinho sem amor 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 A paia do coqueiro que balança e cai A moça quando casa não namora mais A paia do coqueiro que balança e cai A moça quando casa não namora mais Vai viver com teu marido, eu não te quero mais Eu já vou com a mineirinha pra me dar gerais E vai viver com teu marido, eu não te quero mais Eu já vou com a mineirinha pra me dar gerais No tempo que eu te amava, eu não amei ninguém Amei noventa e nove com você e terocê No tempo que eu te amava, eu não amei ninguém Amei noventa e nove com você e terocê Vai viver com teu marido, eu não te quero mais Eu já vou com a mineirinha pra me dar gerais E vai viver com teu marido, eu não te quero mais Eu já vou com a mineirinha pra me dar gerais Vambora, mineirinha pra me dar gerais Vambora, mineirinha pra me dar gerais Vambora, mineirinha, pra Minas 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 Gerais Eu não me entrego, não Se entrega a Curis Eu não me entrego, não Eu me entrego a bala, mas não me entrego a prisão Eu me entrego a bala, mas não me entrego a prisão Pareirinho do Botinho Qualidade e moral O nome dele é DJ, esse rol de estúdio ainda na cobertura Mataram a Curis, foi no riacho de areia Mataram a Curis, foi no riacho de areia E depois delimou, ainda levaram a cabeça E depois delimou, ainda levaram a cabeça Se entrega a Curis, que eu não me entrego, não Se entrega a Curis, que eu não me entrego, não Eu me entrego a bala, mas não me entrego a prisão Eu me entrego a bala, mas não me entrego a prisão Canal DJ Sivaldo Estúdio Bora, Botinho, bora, Botinho Não chore, meu amor Eu te peço pra não chorar Vou embora, mas ainda voltarei Voltarei para continuar Vou embora, mas ainda voltarei Voltarei para continuar E para mim só é você Que eu amo e mais ninguém Vou embora, mas ainda voltarei Voltarei para perto do meu bem Vou embora, mas ainda voltarei Voltarei para perto do meu bem Não chore, meu amor Eu te peço pra não chorar Vou embora, mas ainda voltarei Voltarei para continuar Vou embora, mas ainda voltarei Voltarei para continuar E para mim só é você Que eu amo e mais ninguém Vou embora, mas ainda voltarei Voltarei para perto do meu bem Vou embora, mas ainda voltarei Voltarei para perto do meu bem Voltarei para continuar Completamente Na barra da vereda Canal DJ Civaldo Estúdio Parece que é um caixi A mulher que eu tanto amava Não quis casar com mim Ai, ai, meu Deus Parece que é um caixi A mulher que eu tanto amava Não quis casar com mim Quando eu vou embora Ela vai chorar 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 Mas quando eu vou embora Ela vai chorar Chorar Deu amor Mandei fazer uma corda Fiz um laço bem bonito Pra pegar a mulher casada Pra pegar a mulher casada Que não ama seu marido Mandei fazer uma corda Fiz um laço bem bonito Pra pegar a mulher casada Que não ama seu marido Quando eu vou embora Ela vai chorar 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 Mas quando eu vou embora Ela vai chorar Chorar Meu amor Chorar 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 Mandei fazer uma corda Mandei fazer uma corda Mandei fazer uma corda Mandei fazer uma corda